Eu combinei a fazer uma abordagem relativamente rápido de respeito ao tratamento da vida de Chico Munha e ficar mais focado na questão dos casos graves como a letra do Chico Munha. Mais uma vez agradecer o convite da Fialcruz por participar desse evento que fizemos sucesso. Bom, acho que a gente não está passando aqui. Bom, esse é o slide que eu mantenho desde 2014 quando fomos convidados pelo Ministério para fazer a visita lá em Feira de Santana quando saímos de live em 2014 esse é o mesmo slide que a gente saiu para a questão da multiplicação fizemos lá também atendimento aos pacientes e eu mantenho esse mesmo slide que falava que Chico Munha foi ser transmitido pelo Aéreo de Egito que é bom, ele tem um risco elevado de epidemia nos próximos anos isso em 2014 e isso aconteceu o que a gente está evidenciando. e o que preocupava é a taxa de ataque como eu referi anteriormente é elevada. Havia uma cronificação de sintomas articulares por mês ou ano isso era de preocupação ou seja, além da quantidade de pacientes na fase aguda que poderia chegar a 50% de uma população nós teríamos uma quantidade enorme de pacientes na fase crônica com sintomas articulares que durariam meses ou anos e o aconementamento articular causando importante limitação física e dor. em 2014 tínhamos a impressão e o slide ainda aqui tem referindo baixa letalidade eu resolvi realmente portar essa informação porque a gente sabe que hoje Chico Munha a literatura já falava mas a gente não acreditava tanto ela tem realmente uma alta letalidade. A dor articular é intensa pouco responsiva ao analgésio ela tem impacto significativo sobre a qualidade de vida dos pacientes numa população economicamente ativa que amplia a magnitude desse problema de saúde pública. um fato que os profissionais de saúde não estão familiarizados com o manejo da dor e apesar disso há poucos estudos e diretrizes internacionais voltados para o tratamento da dor. Clicar na imagem então essa é a forma clássica do dia da Chico Munha isso lá em Feira de Santana mostrando a intensidade da dor no paciente que tem a sua forma clássica. A senhora tem dificuldade de apoiar o próprio corpo sobre as articulações que mais doem pelo tornozelo os pés joelhos e também as mãos ela pede para que não segure nas mãos porque ela não aguenta a intensidade da dor e ela não conseguiu subir na mata mostrando que essa doença realmente é uma doença que leva a uma dor de intensidade de 7 a 10 intensidade de dor na escala de 0 a 10 e também é uma dor incapacitante. Isso também apesar da faixa etária pediátrica não ser a mais frequentemente acometida ela também pode pulsar com a manifestação típica depois da pediatria ele vai falar nas crianças mais novas nesse tempo você vai se encontrar a manifestação atípica mas esse é o padrão do andar clássico da forma clássica que é claro nem sempre vai estar presente em todos os pacientes mas isso não difere também em crianças maiores nas menores há um padrão de uma mudança clínica diferente todos têm que ter um consentimento para mostrar a imagem. Bom em relação a esse trabalho volto a comentar para quem não estava aqui ontem que esse é um estudo interessante que avaliou os pacientes depois de 3 anos e o que se observa é que uma parte desses pacientes tem uma atralgia permanente ela pode durar até 3 anos como aqui demonstrado de forma constante um percentual que o paciente recupera completamente e é seguido de recidiva que pode durar dias ou semanas e ele volta a ter quadro semelhante ao paciente da fase aguda lembrando que além da doença articular depois de 3 anos esse estudo mostrou que esses pacientes tinham 50% de desordem do sono depressão distúrbio de memória e de concentração então é uma doença que não atinge apenas a articulação mas é preciso estar atento às alterações de humor desse paciente que a própria dor de forma intensa pode causar esse tipo de transtorno do humor e o fato que preocupa é que depois de 3 anos 60% dos pacientes avaliando os critérios de qualidade de vida tinham dificuldade de levantar de uma cadeira metade de andar de pegar um objeto de abrir uma garrafa de fazer higiene pessoal e 80% desses pacientes tinham impacto sobre a qualidade de vida tanto do ponto de vista de atividade de trabalho como das atividades de lazer mostrando portanto que essa é uma doença que tem uma morbidade importante que precisa ser valorizada essa dor precisa ser tratada adequadamente para fazer com que os pacientes recuperem o seu estado anterior aqui de forma resumida mostrando o padrão da doença articular que vai ser comentada por Melissa mas reforçando que para a fase subaguda ou crônica alguns estudos de metanálise mostram que 40% dos pacientes podem reclantificar a sua sintomatologia esses são os dados mais contundentes da vida reuniões mostrando que 80 ou 93% dos pacientes tinham queixo articular após 3 meses 57% com 15 meses e 47% após 2 anos mas a última metanálise que saiu dos trabalhos mostrou que a clonificação dos diferentes trabalhos é de 40% que é muito alto esse é o estudo de metanálise que eu referi anteriormente mostrando que a prevalência global de clonificação de chikungunya nos diferentes estudos é de 40,22 variando de 27,7 a 50,25 a prevalência dos estudos com mais de 18 meses de seguimento foram de 32% de clonificação portanto é uma doença de importância a grande pergunta é qual a prevalência no Brasil de quadros agudos e crônicos e aí a gente tem dificuldade na verdade de entender e aí eu tomo como exemplo Pernambuco a gente claramente a vigilância percebe que a gente teve uma grande epidemia em 2016 só que a vigilância ela precisa do sistema de notificação as notificações tem partido no número de epidemiologia muitas vezes buscando informação a partir de um pontuário com as vezes informação limitada quando você vai analisar os dados de notificação por exemplo 2006 em Pernambuco você tem 110 mil casos de dengue 56 mil casos de chikungunya e 11 mil casos de zika e isso difere da assistência a percepção da assistência é que a gente teve pouca dengue em 2016 obviamente em alguns municípios isso pode ter variação mas de um modo geral a gente teve poucos casos de dengue e o que predominou foi uma grande epidemia de chikungunya que aconteceu em 2016 existe algumas evidências diretas que a gente precisa repensar esse modelo de vigilância que mostram que isso de fato aconteceu esses dados não são plenamente relacionados à assistência quando a gente vai ver o boletim epidemiológico do ministério que recebe a amostra de casos suspeitos de dengue para que seja feito o diagnóstico de PCR a gente percebe que em Pernambuco das amostras enviadas em 1297 apenas 1,2% foi positivo o mesmo aconteceu com o Rio de Janeiro das 510 apenas 12,2% ou seja os estados que começam a enfrentar a trixepidemia nesse sistema atual de esperar a notificação a partir da unidade de saúde é uma discrepância porque provavelmente eles não devem refletir a realidade que é percebido pela assistência já algumas regiões claramente com a epidemia de dengue como o Mato Grosso e o Grande do Sul a positividade de PCR para as amostras enviadas é de 72% até porque a gente sabe que o PCR para dengue ele realmente tem comparado com o Zika ele tem uma sensibilidade muito melhor Zika que a gente consegue 20% a 30% me corrigem os virologistas e a dengue a gente tem isso então mostra que apesar de que se está suspeito de dengue na fase adulta enviado em momento oportuno a positividade foi baixa porque provavelmente não era dengue porque infelizmente a gente vai ter que rever os critérios inclusive de classificação que são exigidas pelo próprio Ministério pela própria OPAs em relação a classificação de casos e quando a gente vai ver por exemplo esse dado da própria vigilância que é o Pernambuco que é extremamente ativa esse é o tipo de busca ativa ou seja as gestantes com doenças exantemáticas são acompanhadas indo acompanhar as gestantes fazer o diagnóstico você percebe que dessas doenças exantemáticas 1.006 foram com chikungunya apenas com 458 por dentro e 60 por dentro isso demonstrando que realmente chikungunya quando você faz esse tipo de busca ativa ela deve ser o responsável pela epidemia de 2006 em Pernambuco mas infelizmente as notificações que chegam pela dificuldade de diagnóstico diferencial que foi aqui comentada é difícil você ter um real perfil desse cenário então é preciso que os dados oficiais disponíveis eles nem sempre correspondem à realidade percebida pela assistência a gente vai ter dificuldade de avaliar essas prevalências no agudo no crônico vai ser mais difícil ainda porque a gente não tem esse sistema de notificação de crônicos e o modelo atual não é adequado em época de crise epidemia o modelo de vigilância no Brasil precisa de uma mudança para que os dados de notificação reflitam a realidade e até as definições de casos contribuem para essas distorções o que a gente vê é que a definição de caso é muito sensível você teve febre mais dois sintomas você preenche rapidamente para a dengue e para a zika por exemplo é muito específico você tem que ter exantema mas outros dois sintomas isso só deve acontecer em metade dos pacientes a maioria vai ter exantema como única manifestação então é preciso rever uma série de modelos não só a nível nacional como a nível internacional para a gente rever o modelo da vigilância epidemiológica porque isso impacta diretamente nas estimativas e é claro que aqui eu fiz uma estimativa baseada na experiência da ilha Ramion que tem 800 mil habitantes o país tem 800 mil habitantes ele teve uma taxa de ataque de 30% foram 240 mil casos esperados só que o que acontece é que na Chikungunya 90% são sintomáticos então o número em torno de 216 mil casos sintomáticos 30% de clonificação então é esperado 64 mil e 800 casos de clonificação se a gente pegar o dado por exemplo aqui do Rio de Janeiro a gente espera uma epidemia para valer não aquelas epidemias do primeiro segundo e terceiro ano em torno de 1 milhão e 755 mil casos e 526 mil casos de clonificação se a gente usar como parâmetros aí da reunião ou em Pernambuco 729 mil casos de clonificação utilizando um patamar de clonificação de 30% não 40 nem 50% então a gente tem que sempre trabalhar com o pior cenário eu costumo dizer não é que a gente seja pessimista mas é bom trabalhar com um cenário pior e de repente ter a grata surpresa de que o número de casos é melhor do que a que eu esperava mas isso conforme os dados de alguns países que evidenciaram a Chikungunya esse é o cenário que a gente deve se preparar para lidar com isso isso é uma coisa que impressiona a gente ter o que eu acho que um discípulo deve ter tido 145 mil casos o maior pico relativo a Deng quando a gente compara com o Chikungunya isso deve ser realmente é um número muito maior existe um manual de Chikungunya que foi elaborado em 2015 lá se tratou da dor em passeio com Chikungunya mas quando a gente precisou lançar esse manual em 2015 a partir da visita em Feira de Santana precisava dar informações gerais mas a gente saiu dali convencido que aquele tipo de recomendação que estava contida na Organização Mundial de Saúde na OPAS era insuficiente para tratar a dor aguda dos pacientes aquela lipirona de 500 miligramas de 106 horas que era dada ao adulto ela era insuficiente para tratar a dor ela provavelmente não iria conseguir aliviar a dor desses pacientes como a gente tinha presenciado lá em Feira de Santana e aí um grupo de especialistas muitos aqui estão presentes formados por reumatologistas infectologistas alfologistas reumatologistas de pediado todos participaram de um grupo pequeno até que a proposta era lançar alguma necessidade urgencial a gente costuma dizer que às vezes numa situação como essa tem que reunir um pequeno grupo coloca o protocolo à disposição para que se façam as críticas e as leituras e daqui a seis meses daqui a oito meses se faz uma revisão porque às vezes os consensos com 300, 400, 500 pessoas elas às vezes não procedem então eu não vou entrar em detalhe no protocolo o protocolo aqui no final do ano Lívia do Ministério da Saúde está lançando a atualização do Manual de Chico de Cunha 2016 uma participação dessa equipe que está aqui na mesa e aí vai ter uma orientação a ideia do fluxograma é apenas para destacar como eu referi anteriormente é ter uma escala na lógica de dor de acordo com a intensidade da dor o paciente tem uma orientação como no algoritmo da DENG do H1N1 um passo a passo então na dor 1 a 3 o paciente deve fazer de pirona uma grama de 6 em 6 horas ou paracetamol com as observações que não pode ser só se necessário tem que ser em doses fixas porque a oncologia recomenda isso se você faz o dose se necessário o paciente não vai aliviar a sua dor e assim por diante numa escala de 7 a 10 o paciente tem que usar não só um analgésico mas um analgésico e um opioide e assim sucessivamente aí vai ficar a curiosidade do algoritmo a gente manda daqui para dezembro não é Lívia? o algoritmo com os protocolos e tem na fase o algoritmo para avaliador neuropática que tem critérios bem definidos o algoritmo na urgência o algoritmo os pacientes na fase subaguda pode ser feito com o algoritmo pode com algumas instruções com algumas recomendações de retirada lenta dessas medicações até porque o que a gente tem visto infelizmente é na fase aguda e o protocolo se propõe a isso muito mais dizer o que fazer é o que não fazer o que a gente tem visto sem dúvida na fase aguda doença nos primeiros 14 dias é o uso de anti-inflamatórios que é uma contraindicação absoluta porque chikungunya leva sangramento chikungunya também faz com a ketopenia e uma das causas de morte chikungunya é a insuficiência renal então tem uma droga sendo utilizada em larga escala que é contraindicada tanto pela hemorragia como pela lesão renal que ele pode causar e o corticoide feito de forma intramuscular sem desmame é frequente também que pode eventualmente trazer consequências sobre isso aqui é a fase crônica e aí vocês verão o manual e a gente entra aqui nos próximos 10 minutos mais rápido do que ontem e se não 20 minutos é uma tortura agora vou falar da parte dos casos graves e óbvios associados a chikungunya Pernambuco tem avaliado em profundidade os casos de óbvios de Pernambuco então o fato que chama atenção e aqui vou só fazer uma cronologia em fevereiro e março já se discutia com a Secretaria de Saúde do Estado que havia um número aumentado de óbitos relacionados a chikungunya e o que se preocupava em relação a isso é que precisava fazer uma investigação com apoio do Ministério da Saúde foi feita a primeira avaliação então naquela ocasião desse boletim onde foi feita a primeira investigação havia 233 óbitos suspeitos relacionados a arbovirose na primeira análise dos 30 primeiros casos 80% deles 78% 22 casos eram por chikungunya e 6 por dengue mostrando já nessa primeira amostra que chikungunya parecia ser responsável pela maioria dos casos de óbitos de arbovirose já chamava a atenção e depois geógico é extremamente trabalhoso ia ao laboratório para saber se tem amostra então quando foi aumentou para 88% de novo mantém a tendência 70 casos eram por chikungunya associado chikungunya isolado 60% e agora já chega a ser 369 óbitos 145 pacientes foram investigados o resto ainda está em processo de investigação e 110 é chikungunya associada com a infecção de chikungunya e 74 por chikungunya isolado isso corresponde a 75% então isso já preocupa em relação a possibilidade de que projetando fazendo uma projeção de estimativa de 70% desses 369 casos a gente pode chegar daqui a um erro a 258 óbitos por chikungunya em um ano isso realmente é fora da curva do que a gente aprendeu em relação a dele então em fevereiro nós discutimos com a Secretaria de Saúde do Estado que era uma hipótese chikungunya a literatura já falava isso leva casos graves agora já é uma realidade agora já não é mais uma hipótese porque são de 74 casos relacionados a chikungunya isolado e quando a gente vai ver o histórico de mortes com dengue oficiais do Ministério da Saúde do Brasil são 37 então de fato essa doença já é uma não é mais uma uma hipótese é uma comprovação ela mata mais do que a dengue se a gente for ver o histórico e se essa projeção atingir esses números desses 369 258 efetivamente foram para o chikungunya a gente já tem no momento o maior número de mortes por avalvirose na história da epidemia de Pernambuco e a gente considera que a estimativa final foi para 258 seria todos os casos de morte por dengue dos 20 anos de epidemia de dengue é claro que isso é apenas um alerta e quando a gente vai ver os dados da Ilha Reunião ele realmente não falava em morte é um caso uma morte para mil casos então a Ilha Reunião teve 244 mil casos ela teve um todo de 223 horas o Brasil e essa semana eu vi o comentário inclusive do Ministério da Saúde que a gente está seguindo essa sequência que não é uma preocupação não mata mais do que dengue não mata números relativos mas números absolutos eu vou mostrar que sim então se alguém me diz que o Brasil está acompanhando essa mesma proporção eu fico extremamente apavorado se for um para mil a Ilha Reunião tem 800 mil habitantes imagina uma população de 200 milhões de habitantes então esse dado para mim nada me causa tranquilidade e conforto e Pernambuco ele está tendo inclusive algumas taxas de letalidade utilizando esses números um pouquinho maior aí as pessoas vão comentar Pernambuco já vem com um problema de novo uma foi uma amicida daqui a pouco vão dizer que é água não porque o Pernambuco realmente tem uma vigilância extremamente ativa que faz uma busca ativa e esses alertas quando tem surgido é claro que a gente é recebido essa experiência serve para letar toda a comunidade em todo o país então não é o problema da água de Pernambuco é porque realmente está se fazendo uma avaliação em profundidade então se a gente fizer um histórico de dengue em 2015 vivemos 1.649.000 casos de dengue foram 863 mortes portanto uma taxa de letalidade de 0.5 óbitos para miltares se fizermos em Pernambuco durante esse período de 90 a 2015 0.5 no Brasil utilizando um período mais amplo é interessante que os números se aproximam muito da 0.5 por mil quando a gente e por que dengue e chikungunya é diferente por um motivo simples ainda que eu mantenha essa taxa de 1 para mil eu não estou satisfeito sobre hipótese alguma porque a taxa de ataque de dengue é de 2 a 15% e de chikungunya é de 30 a 75% o número de sintomáticos para o dengue é de 10 a 30 e de chikungunya 90 a 95% então esse dado das ilhas reuniões ok 1 para mil se eu faço essa mesma projeção para Pernambuco com uma população de 9 milhões de habitantes mesmo que ele não tenha um ano tenha dois anos para dengue considerando a taxa de ataque de 5% 450 mil casos sintomáticos 20% vou ter 90 mil casos de dengue em Pernambuco pior quando a gente faz essa projeção faz de conta que eu não sei a história de dengue de Pernambuco Pernambuco teve 104 mil casos antes da triplice epidemia foi a maior epidemia de maior volume de 114 mil e uma projeção de 45 óbitos 37, 40, 45 óbitos então parece que o cálculo estatístico parece que vai batendo com a realidade e quando a gente vai fazer com o Chico Munha com a taxa de ataque de 30% com 90% de sintomáticos a gente espera 2 milhões e 430 mil pessoas que vieram a doercer do Chico Munha e 2.430 óbitos em um estado quando a mortalidade do DEM maior do ano passado foi 860 no país como tudo então se essa projeção seguir para mim eu não tenho tranquilidade nenhuma da proporção de 1 para mim se a gente fizer para São Paulo por exemplo com 44 milhões de habitantes nós teríamos vamos botar uma taxa de ataque de 10% 4 milhões e 400 mil pessoas seriam picadas pelo mosquito mas só 20% desenvolveriam de sintomatologia seriam 880 mil casos de DEM e uma letalidade de 1 para 1.440 casos interessante sabe o que aconteceu em 2015 aqui eu não estou vendo os dados foram 713 mil casos de DEM e foram 457 casos de letalidade parece que essa é realmente uma tendência quando a gente vai fazer isso para Chico Munha a gente sobe para 11.880 casos de mortes relacionados a Chico Munha se manter o que diz a literatura com essa taxa de ataque e número de sintomáticos claro que posso variar isso para 10 para 20 mas mesmo assim será impressionante o número de casos assim como no Rio de Janeiro que nunca teve uma letalidade tão alta então são estimativas mas que o dado de Pernambuco eu acho que é suficiente para a gente já ter um olhar diferenciado sem dúvida hoje a gente pode afirmar que Chico Munha matemática e DEM claro mas baseado no dado do estado de Pernambuco ainda é pouco mas é preciso que a gente fique alerta que essa investigação seja realizada também em profundidade mas depois Geoge de Meck vai fazer o comentário dos óbitos pela diversificação então a hipótese é que Chico Munha responde pela maioria a maior parte dos 369 casos de óbitos notificados em Pernambuco o número de óbitos pode ainda ser maior então aquilo seja apenas a ponta do iceberg e aí vem outras hipóteses que preocupam mais ainda que há óbitos decorrentes de Chico Munha que não estão sendo notificados ou associados à doença por causas diretas e indiretas portanto Chico Munha mata mais do que Dengue também é a pior das Arboviroses claro que eu não estou desmerecendo o fato da Zita ter levado a microcefalia mas eu estou falando em números absolutos de morte é claro que algumas dessas crianças com microcefalia extrema não irão sobreviver tanto tempo mas é claro que volto a falar em números absolutos de morte segundo o da Arbovirose causa a doença aguda grande parte da população tem um percentual muito grande de crônicos e tem uma letalidade que é superior a deles então para mim é a pior das Arboviroses um fato que me chamou atenção nessa discussão inicial com o Geógio de Médicos eu parei uma atividade durante dois a três meses e fui nas cidades algumas cidades do interior falar sobre Chico Munha e nessa cidade do interior a percepção que eu tinha comentada pelos médicos e enfermeiros é que estava morrendo muita gente quando a gente via via os órgãos oficiais de notificação quando chegava a Secretaria de Saúde do município a informação que tinha um suspeito de Arbovirose e o Moeiro por exemplo nessa semana que eu fui lá só tinha um caso de notificação relacionada a Chico Munha e isso é um pouco de história mas o que me chamou a atenção para os óbitos foi quando em fevereiro participou de um comitê não sei o que nós chamamos de um comitê um comitê que é de pessoas pode ser de farmácia de área não saúde que tem a participação da população e aí o ordenador desse comitê Chico Barbosa ele me disse Carvalho houve o seu depoimento dessa pessoa e era o poveiro da cidade de Moeiro parece na verdade uma coisa anecdotal mas o poveiro me disse que nunca tinha enterrado tanta gente no Moeiro como ele tinha enterrado naqueles períodos e que estava tendo suporte de Chico Munha é claro que isso é informação não qualificada mas a minha irmã que é fisioterapeuta na cidade de Vitória acompanha pacientes mais idosos com doença crônica referindo que os pacientes dela estavam tendo Chico Munha e duas, três semanas quatro semanas depois esses pacientes morriam por diferentes cálculos isso já era informação qualificada de uma fisioterapeuta que tinha a clara percepção que havia drogólogos e nessas visitas que a gente realizava na cidade a referência dos médicos e das famílias que a gente fazia com os agentes era que estavam morrendo no Chico Munha mas essa informação não chega a vigilância e a vigilância não tem como nesse momento fazer esse tipo de aflição o que chamou a atenção é que quando comparado com o ano anterior um mês de pico de Chico Munha em Limoeiro foi novembro e dezembro havia um aumento de 37% de óbito por qualquer causa eu pedi que ele dissesse morreu por qualquer causa teve aumento de legalidade teve 36% vamos fazer um ponto que corre de 70 anos claro que o N é pequeno mas teve um aumento de 48% no número de óbito qualquer coisa que eleve em 30% a 50% requer uma investigação como houve uma epidemia de Chico Munha essa pode ser uma possibilidade pode ser a da Rua N1 nem gravada todo o problema é preciso efetivamente a gente mal olhar de sogra é preciso efetivamente que uma investigação seja realizada mas isso precisa de uma estrutura extremamente robusta para que a gente possa prosseguir nessa investigação e o Brasil pode estar fora e eu achei que tinha achado uma grande descoberta e fui na literatura revisar se tinha alguma informação sobre o excedente de morte e pra minha surpresa é que haviam três trabalhos que falavam de excedente de morte esse nas ilhas no Oceano Índico que acompanhamos pacientes nos anos anteriores em branco em preto o ano da epidemia de Chico Munha e aqui mês a mês então se viu que no mês exatamente da epidemia de Chico Munha que isso é número de morte ele era muito superior ao número de mortes dos anos anteriores havia portanto de março a maio um excedente de 743 mortes se isso fosse confirmado a taxa de letalidade seria de 60 para mim ok e esse outro esse outro isso para os 20 20 minutos mas então ele me deu 10 e aqui um outro estudo na Índia com população de 6 milhões ele percebeu exatamente isso em branco são os 3 anos anteriores que ele percebeu que havia 2.944 mortes excedentes por qualquer causa e que ele achava que tinha relação com Chico Munha mas a notificação não chegou nos órgãos oficiais ele faz uma política forte e as notificações da Índia e não cabe aqui analisar até porque eu não conheço a realidade e que isso aumentaria a taxa de letalidade para 44 mil casos e assim sucessivamente se a gente coloca esse quadro aqui e fazendo essa projeção a gente vê claramente se essas aqui são os dados oficiais e aqui é de mortes excedentes a gente é claro que vai ter um aumento da taxa de letalidade então esse é um artigo da Índia que o autor fala das limitações das notificações na Índia e ele considera que Chico Munha na Índia foi o maior desastre de saúde pública daquela ocasião isso é um editorial uma reflexão mas eu acho que é exatamente isso que a gente tem que fazer e agora essa semana saiu um dizendo que autoridades de saúde alertam para o aumentado de morte de Chico Munha no BMJ mas que a gente tem que fazer esse alerta em todo o Brasil desse risco fiz um comentário sobre o fato dessa idade interessante que a gente precisa fazer e essa proposta da Secretaria de Saúde do Estado é de rever por município se houve um excedente de mortes daquele município que tiveram alta frequência de Chico Munha por mês comparado com os anos anteriores esse dado aqui é um dado na verdade interessante foi de uma jornalista discutindo comigo ela foi procurar uns cartórios interessante isso não é científico mas tem alguns pontos fora da curva ela pegou alguns dados como Pesqueira que tem historicamente esse número de mortes e ela vê um pico que corresponde ao meio de Chico Munha e vê esse outro pico que realmente é quase que 30, 40% e isso tem que ser realmente pesquisado e valorizado não há nenhuma novidade a gente não está sugerindo uma nova hipótese porque há alguém que relatou isso ainda no Oceano e de que esses pacientes morrem esses pacientes morrem vou fazer um resumo aqui são quadros graves e também óbitos de insuficiência respiratória de compensação cardiovascular quadros neurológicos de Chico Munha extremamente frequente predominando insetabito mas também doença periférica e insuficiência renal e a faixa etária mais acometida é acima de 65 anos mas não só isso claro que isso há 53% mas tem os outros 40% que são de jovens e isso a gente tem percebido também na conta e ontem no município ontem e ontem no município eles tem casos de pacientes jovens aqui também dos nove óbitos inicialmente analisados de pacientes jovens que morreram aqui no Rio de Janeiro então eles morrem de insuficiência renal e a preocupação de droga também de pneumonia de insuficiência respiratória de descompensação cardíaca então esse é um novo modelo um fato importante é que a morte pode acontecer duas, três, quatro semanas todos estamos preparados para esperar a morte da dengue no quarto ao sétimo dia que é a fase de choque vamos ter que repensar o modelo de capacitação e reforçar que esses pacientes com história prévia de Chico Munha a complicação pode estar relacionada ao evento inicial e elas devem efetivamente serem notificadas e cada vez novos sinais de gravidade devem ser incorporados na condução da arbovirose inclusive na capacitação eu coloquei isso naqueles arbovirose em 25 minutos que conta também desse artigo é um artigo que foi publicado no Congresso da Associação Americana de Cardiologia que reforça a bradicardia como manifestação de meocardite de Chico Munha o autor analisa 287 casos e conclui que os clínicos devem estar atentos à biocardite que ele chamou manifesta ou silenciosa onde uma das principais manifestações é a bradicardia ele considera uma epidemia com febre e poliartrogia um paciente sem história prévia de arritmia você deve lembrar que esse paciente pode estar fazendo uma miocardite silenciosa porque a bradicardia pode sugerir sim uma miocardite então o novo padrão sinais de gravidade não vão ser só os sinais de alarde terão também que incluir as alterações a percepção de alterações de cardiovasculares necessitadas aqui é apenas para reforçar apesar de todos os dados e o Geógico vai mostrar isso de pacientes idosos mas algumas casuísticas mostram que no caso de ciência cardíaca 40% dos pacientes não tinham história anterior de doença cardiovascular ou principalmente na arritmia 63% não tinham história prévia de doença cardiovascular esse vídeo parece que ele tem uma resposta inflamatória muito intensa que leva a miocardite nefrite pneumonite e os estudos de necropsia tem uma reunião realizada em Pernambuco e quando eu estive na Colômbia para ver os casos de zika e aí eu pedi a pontapartida que era de chikungunya depois foi feita a reunião com Pernambuco e eles apresentaram os óbitos e essas são as causas dos óbitos mostrando que essa doença tem uma resposta inflamatória sistêmica tão intensa quanto a dengue na minha opinião mais intensa do que a dengue depois dos 30 anos eu achei que não ia dizer isso em relação a dengue estou terminando e aí só para concluir na literatura é interessante porque há poucos são relatos casos sete casos nessa época da reunião falando em vasculites mas vasculites tudo que a gente procurar a gente vai encontrar aqui também em chikungunya esse é um caso doutora Lília Azevedo uma hematologista um homem de 62 anos com cianose de extremidade que fez uma vasculite e a sorologia foi negativa para as outras agoviróides e positiva para a chikungunya e negativa para outras doenças autoimunas esse paciente fez uma vasculite importante inclusive com debidamente de tecido e eu tenho tido essa é uma outra paciente minha fazendo vasculite de membros inferiores que é valorado bem então é uma doença que tem uma reação e aí para finalizar esses dois casos essa é uma mulher de 48 anos e 24 de fevereiro com astenia artrogia edemas em punhos mãos e tornozeiros apresentou bolhos na face interna de ambos os punhos e no palco nas últimas 24 horas recebi o zap uma colega médica da Fiocruz pesquisadora era apunhada dela ela dizendo que o paciente por sua foto da articulação disse que se a chikungunya nas onipolhosas que a gente vê muito mais frequente na pediatria a gente vai comentar também acontece no adulto e aí 27 de fevereiro ela apresentou desidratação com hiponatemia intensa foi para a emergência foi levantada a hipótese de secreção inapropriada de hormônio e quando eu entrei e quando eu entrei na UTI para visitar porque ela tinha caído de nível de consciência ela apresentou uma crise convulsiva no momento da visita e uma parada respiratória felizmente ela estava em uma unidade com toda a estrutura no sistema de saúde suplementar e não que isso não fosse possível no público mas ela só estou fazendo a referência porque foi no hospital e recuperação teve após dois dias e no LCR teve isolamento viral para a chikungunya confirmando aquilo que era hipótese clínica ou seja, o edema da chikungunya e as lesões bolhosas que ela tinha o que eu nunca tinha visto não sei se Rivaldo e Menezes já viram era impálato lesões bolhosas e impálato agora eu estou procurando impálato fui na literatura achando também pô, descoberta a rota de novo e tem um trabalho que fala em lesão e pálato a gente não vai descobrir nada é, Rivaldo a gente vai só reproduzir o que você quiser então, tinha lesão e pálato eu acho que são sete casos com lesões bolhosas agora eu procuro também os casos graves de lesões bolhosas e pálato esse é um outro caso que realmente chamou muita atenção um homem de 74 anos médico parece que tem um fator de risco é que você tem alguma relação com a saúde então, outro caso foi uma cunhada de Norma que é da Fiocruz e esse caso é um médico que iniciou quadros de febre artralgia em mãos orelhos e tornozelhos com edema de pés e só dez dias antecedendo o quadro evoluiu no terceiro dia com vômitos e queda do estado geral ele tinha hipertensão controlada nas primeiras 24 horas de hospitalização ele evoluiu com desorientação agitação psicomotora hipotensão arterial refratária choque apesar da reposição volente evoluiu com hipoxemia parada respiratória necessitou de ventilação mecânica e droga vasoativa tinha angios de desnouca e fraqueza muscular com a reflexia global tinha elevação de cerebralidade e o diagnóstico foi diminuindo a cefalite aguda aparecia apenas uma edema da meninge e esse paciente evoluiu depois da melhora clínica e avaliação neurológica um déficit motor global importante foi feito uma eletromiografia e a confirmação é que ele tinha dois diagnósticos encefalite e uma síndrome de Guillain-Barré confirmada esse paciente o resultado do LCR deu um PCR positivo para a zika e para a chikungunya ele tinha uma co-infecção das duas é claro que eu disse ontem que a pendência de zika é ter de Lamarré co-inopatia periférica mas a gente tem vários casos de encefalite e a chikungunya que a gente tem mais encefalite mas tem também outros casos de doença periférica já não dá para dizer que a chikungunya levou encefalite e que a zika levou a co-inopatia mas mostrando que ao contrário que a gente imaginava que talvez a co-infecção não seja um fator índice talvez para os casos neurológicos isso possa aumentar a gravidade hoje após cinco meses ele continua com déficit de força e meio inferiores mas já consegue caminhar com a ajuda do Andajá ele era completamente ativo fazer as anestesias dele e o que preocupa ele hoje é a mexiga neurogênica porque ele tem que fazer cateterismo isso são causas diretas mas a minha preocupação e aí eu finalizo ele é essa mulher de 70 anos sem comorbidades essa é interessante não tinha hipertensão não tinha diabetes e ela tinha uma clínica típica de chikungunya dor é demimão os joelhos pés e tornozeiros há duas semanas com limitação da embolação na terceira semana ela resolveu insistir e se levantou até porque já era três semanas ela fez uma disciplina súbita ao levantar da cama o filho levou rapidamente e ela no hospital na emergência ela estava em sucesso respiratória foi levada ao TI teve uma parada respiratória ficou em ventilação mecânica e o que ela apresentou foi uma embolia maciça aqui é um vaso completamente preenchido de contraste e aqui o vaso obstruído por um grande trombo e aqui a mutação do vaso pulmonar ela fez uma embolia maciça e esse mesmo caso eu tive com a minha irmã que eu falei que era fisioterapeuta em Vitória ela teve um parente de um paciente dela de 55 anos e fez uma doença articular semelhante fez uma disfinia súbita como chegou o outro foi para o estudo necrópolis e fez uma embolia pulmonar ela mandou a cópia do atestado que ele não tinha nenhuma referência a chikungunya o diagnóstico final foi embolia pulmonar como é a maioria desses casos ciência cardíaca e outras causas então esse realmente preocupa apesar da proporção clássica ser de 1 para mil eu acredito que há um excedente de morte não identificado em relação a chikungunya e mesmo sendo 1 para mil já é alarmante que se isso for acontecer 05 ou 1 para mil a gente precisa realmente ficar atento e capacitar para que os profissionais consigam perceber que ela tem um componente diferente da dente que ela pode ser mais tardia que nem sempre o paciente vai ter a estomatologia clássica agora no Rio dos 9 casos a gente vai comentar alguns pacientes podem não ter a forma clássica da estomatologia alguns como acontece com o dele entram 2 ou 3 dias na fase de choque isso tem acontecido também com o dele e acontece também com o chikungunya então em épocas de arbovirose a gente tem que ficar atento dessa estomatologia na verdade isso aqui um slide mostrando que essa é uma foto preparada para fazer para a população explicar o que não fazer é uma foto lá de uma casa de Feira de Santana que foi autorizada que tirasse essa foto mostrando toda a dificuldade que a gente vai ter nesse enfrentamento e aqui faço a ressalva que não quero culpabilizar a população até porque essa senhora eram 5 membros 4 estavam doente ela não tinha dinheiro nem para o paracetamol era um parente que ia buscar um posto que era um pouco distante da farmácia que tinha ao lado porque ela não tinha dinheiro para o paracetamol os profissionais de participar da capacitação e serem multiplicadores e os governantes de investir em melhoria de qualidade de vida da população em agro-planado e saneamento básico para que a gente possa combater o pedido obrigado e desculpe a rabir e desculpe a rabir muito bem